Música Estamos entrevistando aqui exclusivamente para o site da Siranda a Tilda Rabi, que é presidente da Federação Palestina da Argentina membro do comitê de coordenação da campanha mundial pela realização do Estado Palestino na ONU e eu gostaria de começar perguntando para a Tilda Rabi o que é a Federação Palestina, quais os principais trabalhos das campanhas que a Federação vem fazendo a favor da realização dessa sua meta de defesa dos direitos palestinos, digamos Bom, em princípio, a Federação de Entidades Argentino-Palestinas nasce da necessidade da diáspora de nos reencontrar mais além de que somos muito poucas famílias que vivem na Argentina mas de organizarnos justamente com a perspectiva do retorno com a perspectiva de visibilizar nossa causa de poder fazer ela chegar ao cidadão de pé é a dizer, a comunidade da Argentina a qual pertenecemos nossos objetivos são fundamentalmente o poder aplicar o direito internacional o poder visibilizar nossa causa em todos os estamentos sociais e políticos que há em nossa sociedade e por outro lado, bom, fundamentalmente lutar por o respeito, digamos, a resolução das Naciones Unidas que Israel respeita continuamente são longos anos de esta trayectoria muito menos, por suposto, que a luta dos nossos irmãos nos territórios ocupados mas que cada dia se vai acercando essa viabilidade de poder construir um Estado palestino soberano e independente então a batalha por construir um Estado palestino não termina com o ingresso de Palestina como Estado observador na ONU? Não, por suposto que não, é a dizer, é um começo, é o começo da punta de um ovinho que se tem que ir desenvolvendo para um futuro real onde os palestinos possam determinar sua própria vida e não ser seres que estão supeditados aos antojos e à soberbia que tem um Estado colonial e de ocupação e que pratica no cotidiano a limpeza étnica então, de fato, os palestinos não têm soberania, não têm Estado e o trabalho da diáspora na Argentina é neste contexto e também tomando em consideração que a situação em toda a região muda os Estados árabes estão com seus regímenes mudando exatamente que pode ser o rol da diáspora na Argentina, da diáspora na América Latina e que atividades podem levar adelante este rol? Bom, por um lado está o poder transmitir a través de documentais, de manifestações mas, fundamentalmente, este ano, havíamos organizado junto ao Comitê Argentino de Solidariedade com Palestina, com o povo palestino, concretar um tribunal ético a ocupação e colonização que executa Israel na Palestina, não ocupada E falas então, quando falas da ocupação da Palestina, falas de exatamente quais territórios? Estamos falando dos territórios do ano 67, onde, ademais, já sabemos que a partir de 2005, por exemplo, estamos falando do que é Gaza Gaza, hoje está há pouco e, bom, segue sendo masacrada gota a gota Gaza segue ocupada Gaza segue ocupada e é uma das cárceles a cielo aberto, como dizia Sara Mago, mais grande do mundo Gaza está cercada por... cerrada e cercada por terra, por aire e por mar então, por tanto, estamos falando de uma... de uma cárcel aberta, aberta entre comillas porque se você escuta falar dos irmãos Gazatíes, por exemplo, quando temos a possibilidade de comunicarnos o sonido dos drones está, está o silbido de alguma sirena quer dizer, é uma constante no cotidiano desgraciadamente E, paralelamente, temos o que é 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 o o que é 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 o que é... que eles estão sendo... que também está sendo... sometida... digamos... a... 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 os impulsos sionistas de querer realmente... e ir criando pequenos vasos estantes é uma grande serpente, esse muro minoso do qual falamos um muro que tem mais de 8 metros de largo, onde há muitos puestos de controle, geralmente se dizem checkpoint, nós em espanhol dizemos puestos de controle, que são, além disso, custodiados, por assim dizer, por gente do ejército israelí, que em sua maioria são jovens, fanatizados com o diário sionista. Então, isso é a que se expõe o povo palestino. Então, o tribunal tem como objetivo jogar a ocupação da Casa Cisjordânia e, por aí, construir um movimento a favor da liberação desses territórios. E que rol se pode, então, porque você falou da juventude sionista na Argentina, pode ter algum papel positivo, um diálogo, se pode estabelecer contacto, isso pode ser construído como um movimento conjunto. Há sectores dos judeus da Argentina que querem aproximar da Federação Palestina para fazer um trabalho conjunto ou estão sempre em oposição? Porque estou entendendo que estás falando da criação de um Estado palestino, de fato, não só no papel, mas de fato, que não existe, que estará lado a lado com Israel. Então, por aí, se poderia imaginar que esta é uma solução que beneficia a ambos. Claro, eu acho que, bom, o temos visto, a expressão que tem Israel constantemente, é a negação do diálogo, eles falam sempre de autodefensa, e isso se replica no sionismo, digamos, internacional. Na Argentina, há claramente, digamos, uma oposição a um pedido do povo palestino, da OLP, a ser, neste caso, Estado de Noviembro, porque a réplica concreta, são voceros, digamos, da Cancillería israelí. Não há autonomia com respeito a isso. Agora, nós trabalhamos com sectores como o movimento de judeus, a rede internacional de judeus antisionistas, com os quais estamos hermanados. Trabajando para um futuro juntos, por suposto, com disidências ou não, o tema é que a visibilização que hoje vai ter Palestina dentro do que seria o ser no Estado de Noviembro, vai permitir recurrir aos tribunais internacionais, por exemplo, para que a justicia realmente se aplique no direito internacional. Paralelamente, já sabemos que Estados Unidos ha planteado ayer mesmo, quando foi a votação, de quitar a ajuda e, de novo, digamos, a coação de parte do Estado terrorista de Israel de quitarles, digamos, de pagarles os impostos que pertenecen aos palestinos. Já o estamos vendo, mas, por tanto, eu acho que essas questões são concretas. Eu tenho o orgulho de dizer que temos uma tradição de não ser anti-judeus, sim ser anti-judeus, porque é uma concepção colonial, é uma concepção que exclui ao outro, e nós não excluimos a ninguém. Nós invitamos a estar juntos. Agora, é terrível. O tribunal ético, por exemplo, na Argentina, foi planteado desde a sociedade civil palestina em uma pluralidade incrível, onde convergiam quase todos os sectores políticos e sociais de a sociedade civil, e foi impedido de fazer-se neste momento, porque uma organização, que supostamente, a Simón Bicenthal, está para buscar nazis, hoje está aplicando esse critério para entrometer-se na política nacional argentina. E houve, como se diz vulgarmente na Argentina, um apriete para suspender este tribunal ético. E, inclusive, depois, que nós fizemos em outro lugar, conseguimos apoio financiero, e também se teve que suspender. Mas se suspende. Não se elimina. Não se elimina, porque, ademais, estando neste foro social mundial por Palestina Libre, temos as possibilidades de que podamos unir forças para que se faça em Buenos Aires como um projeto também do Unasur, em concordância com o que nossos presidentes têm firmado. Porque não nos esquecemos que, ademais, tanto Brasil como Argentina, em este caso, estão violando, de alguma maneira, os acuerdos pactados Mercosur-Israel. Os estão violando, em tanto e em quanto estão fazendo negócios com um Estado que exerce o terror e viola os direitos humanos. E o último que eu quis dizer, não se agradecer ao povo e aos companheiros brasileiros, a toda a CUT, a todas as organizações em geral, a os irmãos palestinos também, mas eu acho que formamos um coletivo da diáspora para seguir apoiando entre todos. E señalizar que a Simón Bicenthal, que oficia também de vocera da Embajada de Israel, que foi a que tratou de impedir isto, ayer se encontraba em nossa manifestação, essa manifestação maravilhosa, onde pudimos ver as expressões de todos os que vinham de todas as partes do mundo. E ali estava este homem, Sergio Pider, que sempre está em todas as atividades. E ele também está demonstrando que a democracia palestina existe. Eu não sei se em algum local ou entidade sionista, nós poderíamos entrar com tanta facilidade, como eles o fazem, incluindo os foros relacionados de Naciones Unidas com a questão palestina. Então, o que você está dizendo é que, assim como a Palestina sempre foi um local onde todos puderam viver, musulmanes, cristianos, judíos, por siglos, sem perseguições, também a Federação Palestina tem o trabalho de manter aberta a possibilidade para que se integren os que querem no trabalho por realização dos direitos do povo palestino e a realização do seu estado. Por supuesto, em todo caso, eu creio, e aí há um consejo para o sionismo, sobretudo para os jovens, que comecem a ler os relatos que reconstruem os próprios israelíes. Eu creio que é muito importante que eles comecem a compreender a falsidade histórica da que vivem, porque deve ser muito terrível. Eu, de lo humano, como mãe, ademais, quando um se plantea como educar a seu filho, como relatarle de alguma maneira de onde vai e onde quer ir, sobre uma mentira não se pode viver. E entendo essa esquizofrenia, digamos, de parte dos jovens israelitas, eu entendo. Por isso, eu convoco a que eles possam ler um filho que esteem, possam ouvir um Ilã-Papê, um Sanz. É a dizer, a deconstrução do relato sionista está passando também por seus próprios. E isso é o mais importante. E isso é o que me alienta a pensar em um futuro juntos. Muito obrigada, Tilda. Obrigada. Obrigada.